O anel nosso é o ano, então eu lembro que nós terminamos o ano já com um ano e meio de atividades, porque na verdade nós começamos em agosto de 2008, então no final do ano passado já fazia um ano e meio e terminamos assim com muito entusiasmo, uma série de coisas gerou esse entusiasmo. Foram todas as organizações que nós desenvolvemos, da horta, do pelc, do psicomotricidade, do fórum, do coral e do mundo. Então foram tantas coisas assim que, exitosas, que nos levaram para cima. E nós então projetamos o próximo ano que estamos iniciando já com propostas de continuidade daquelas das organizações e algumas novas também. Então aqui eu distribuí para vocês o que foi a síntese da última reunião. Quando nós avaliamos um pouco o que foi o fórum, apoiamos o relatório final do PELC. E aí trabalhamos o plano de ação para 2010, com ações de continuidade, como apontadas aqui, a horta comunitária 1, então ela continua, o coral Polibri e propostas novas e ações. O projeto Serpia, e eu coloquei na agenda hoje porque aquela representante da da Ossa, como é que é o nome dela? Da Ossa? Era o Rapaz também, né? O Rapaz? Não, lá é o Augusto. Não, mas quem que ia para São Paulo? Era uma melagoga, né? Não, ia fazer o curso do... A melânica, a medidora da Ossa. É, então era esse o curso que ela ia fazer, para depois trazer para nós. Eu queria saber como é que foi isso. O projeto do esporte lazer, então, que acabou como esporte lazer, mas que continuaria através do GIPLE, e que teve uma atividade agora em janeiro, né? Em fevereiro. Foi antes do início das aulas, né? Então, se pudesse dizer alguma coisa a respeito, ainda a psicomotricidade, que haveria uma nova organização para a continuidade, não seria naquele mesmo primeiro modelo. A criação da Horta Comunitária 2, o projeto do Oásis, que ficamos encantados, eu queria, com a explanação do... do professor... André. André, que isso. Professor, eu gostaria também de falar da minha sugestão de hoje de manhã. de manhã, né? Tá, depois, então, o senhor... Então, foi que uma comissão aqui para este projeto, que é o pastor, o professor Marcos, o Marco Antônio, o Michel, o Michel de linda, e a Neife. E que... Houve um evento lá no Tuque, de 17, 18... Eu também não. Foi o Marcelo, hein? Quem? Marcelo? E o Daniel Gusto também? Aquele lá no Tuque? Foi? Na Pucuque? Não, não era na Pucuque, era no Tuque. No Teatro? Lá na Aperidade da Atenção. É isso. Outra ação foi o concurso de redações que o Cascais sugeriu. E aí, outras ações não foram aqui colocadas, mas pensa-se no trabalho com crianças e adolescentes sobre teatro, fotografia, esportes, sala verde, barracão para armazenamento de lixo, reciclagem. E ficamos de trabalhar isso em próximas reuniões. Então, seria esta... O que nós esforçamos no Plano de Ação para o ano 2010.